Música E sim, tem muita coisa diferente, tanto da beta que nós jogamos, aquele teste de conexão entre aspas, quanto também do trailer, né, cara? Eu vou passar pra vocês tudo que melhorou, tudo que segundo eles melhoraram, lembrando, ainda não se trata da versão final do que nós receberemos quando o jogo for lançado, mas já é um avanço, né, rapaziada? Eu vou passar pra vocês tudo que eles perceberam de novo, então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, o vídeo vai ser curto, segundo vídeo do dia, né, cara? Eu tô trazendo muitos vídeos pra cobrir vocês de tudo que sai de PES 2022 do eFootball, né, mano? Então, mano, dá aquele like pra me fortalecer e também se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder nada, porque tá saindo vídeo a todo momento e sempre que sair um vídeo novo você será notificado. Então vamos aí perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos aqui falar o que vocês querem saber relacionado à versão... não sei se falar pra vocês, mas não se trata nem daquela versão beta que nós testamos a conexão e nem da versão final, ou seja, é o meio termo, tá ligado? Por isso que nós testamos aquela versão beta, ainda tinha muito do PES 2022 do que seria o eFootball, mas ainda não tinha nem de perto do que seria na versão final. Nós vimos o trailer e sim, é o que eu vou falar pra vocês e o que eu vou passar pra vocês de melhoria foi em relação ao trailer, porque o trailer, como vocês sabem, é gravado em game, é gravado em gameplay, só que parece que o trailer já tava pronto há um mês, dois meses até então que eles tinham produzido esse trailer, porque melhorias a mais foram feitas, que vocês não percebem no trailer, por exemplo. Então eu vou passar pra vocês coisas que já estão presentes nessa beta que está sendo testada no PS5, que não estão presentes no trailer, por exemplo, né rapaziada, coisas que foram melhoradas e é claro que muitas outras coisas ainda sim serão melhoradas até a versão final pra deixar já a comunidade de PS um pouco mais tranquila, né cara, porque a galera tá muito desanimada até então, né, principalmente depois que o trailer saiu, que o jogo foi anunciado e as novidades vieram à tona, mas aos poucos sim, vemos mais outras coisas que a galera começa sim, já nos tranquilizar um pouco mais em relação à versão final do que será de fato o eFootball, né rapaziada. É claro que ainda não tá bom, tá longe de estar bom, não tô falando que a Konami tá fazendo um trabalho exemplar este ano, mas eles estão corrigindo aos poucos as cagadas que eles fizeram, né cara, depois do anúncio do game. E é claro que dependendo de como o jogo se apresentar, até sim vai ter valido a pena eles lançarem dessa forma, dependendo do planejamento deles que ainda muito pouco sabemos. Bom rapaziada, vou passar pra vocês aqui, foi disponibilizado a princípio pelo Nono Louco e segundo ele, tá sendo testado por algumas pessoas, tá sendo uma beta fechada, tá ligado, só por algumas pessoas que estão se testando o jogo no próprio PS5, né cara. Então sim, segundo eles também, segundo outras fontes também, o jogo em breve será aberto para imprensa, então sim, a imprensa também terá a disponibilidade de poder testar essa beta do PS 2022, né rapaziada. E vocês estão vendo aí na tela o print que eu soltei, né rapaziada, do site do Twitter do Nono Louco, que se vocês quiserem entrar lá também e seguir ele também, vale muito a pena. E ele disse o seguinte, né cara, ontem teste privado de futebol no PS5, e ele disse as seguintes coisas relacionadas ao game, né rapaziada, que nós vimos presentes nessa beta, que jogaram a primeira perspectiva, né rapaziada. E disse o seguinte, versus CPU, que temos disponíveis os modos presentes nessa beta, que é contra a máquina, podemos jogar contra a máquina, isso é interessante, né cara, porque mostra sim que não é algo totalmente esquecido por eles, né cara, que ele não é feito de qualquer jeito totalmente, que eles disponibilizaram também nessa beta para as pessoas estarem testando, jogarem tanto contra a máquina, quanto 1 contra 1 e também o 3 contra 3, né cara, no modo online. Aquele modo cooperativo, que tínhamos já de anos para cá, e será mantido, é claro que seria mantido, já que o grande foco é feito no modo online, eles devem sim dar mais foco, dar mais atenção para todos esses quesitos, então sim, essa beta fechada tem esses modos disponíveis. Aí ele disse também, ele foi dito também que graficamente o jogo está bem superior ao que eles mostraram, ou seja, graficamente o jogo está bem melhor do que foi mostrado no trailer. Bom mano, mas o trailer não deveria ser da versão final? Deveria, né cara, só que como a Konami sempre faz questão de lançar imagens em game, né cara, aí sim eles vão gravar o trailer do que tem até o momento, né cara, e é claro que até o lançamento coisas serão melhoradas, então na maioria das vezes o jogo acaba se apresentando melhor do que o trailer, muito pelo contrário do que acontece com a EA Sports, a EA Sports não grava as imagens em game, exatamente porque o que temos até o momento é de longe o que terá na versão final, então eles gravam só aquelas imagens em CGI e acabam soltando o que será mais aproximado da versão final, a Konami não faz dessa forma, por isso sim que é natural nós vermos até a versão final o gráfico tendo uma leve melhora em quesito ao que foi mostrado no trailer, né cara, e segundo eles, já nessa beta o gráfico já se representa bem superior ao que foi mostrado tanto na beta quanto no trailer, e isso já é algo muito, muito positivo. Aí ele indiz também o Monumental parecia incrível, né cara, ele fala relacionado ao Monumental de Nunez, estádio do River Plate, né cara, e falando no quesito de toda a atmosfera que o estádio passa, né cara, e o Monumental é um dos estádios mais eletrizantes que temos na América do Sul, inclusive tem aquela atmosfera de Libertadores, tanto o Monumental quanto a Labão Moreira e os estádios brasileiros, e eles falaram que jogar nesse estádio foi algo completamente incrível, porque a torcida passa uma atmosfera impressionante, né cara, e isso já é bem mais interessante ver a emoção sim que a partida em si transmitirá para os jogadores que estão jogando o PES também. E também está falando que não tem nada a ver com o que era New Football Game, é claro que o jogo em si é bem parecido quando vocês olham visualmente, mas o jogo teve muitas melhorias em relação ao que foi o New Football Game, né cara, que o New Football Game quem não sabe foi aquela beta que nós testamos, que todos nós jogamos, que foi disponibilizada para todas as plataformas, menos para o PC, que saiu para os consoles, e você sabe muito bem, né rapaziada, eles estão falando sim que está muito melhor em relação ao que foi aquela beta, né cara, isso também já me deixa bem mais tranquilo, né mano, porque se eles estão falando que está muito diferente e não tem nada a ver, é porque sim o jogo vai ser muito melhorado no quesito do que foi aquela beta que nós testamos para o teste de conexões e servidores. E também estão falando que melhoraram os controles defensivos e de definição não se sentem bem, eu não sei muito bem como é que funcionou essa tradução, né cara, mas aparentemente os controles foram melhorados, né cara, do que estava na beta, os controles defensivos da beta estavam horrorosos, né cara, daquele New Football Game, estava horroroso, né mano, vocês não conseguiam marcar, não conseguiam defender, os jogadores batiam cabeça e tudo mais, é claro que era uma versão muito distante da versão final, mas sim, segundo eles melhoraram bastante, né cara, melhoraram muito, muito, muito mesmo, e isso já é bem bacana. Além disso também, estou falando que os jogadores estão bem mais soltos, né cara, os jogadores estão mais soltos, isso já é uma melhoria que deve ser feita desde o Prime Revolution Soccer, quando estava com a Fox Engine, que os jogadores eram muito robóticos, segundo muita opinião de muitos fãs, os jogadores eram muito presos, muito travados, e agora sim, eles estão soltos, isso é o ponto sim que faz toda a diferença. Além disso também, não fecha o vídeo, cara, porque tem uma novidade muito interessante, né rapaziada, é uma novidade bem interessante, que além de todas essas mudanças que foram feitas no sentido de gameplay, também foi disponibilizado que quem quiser jogar o eFootball online, não será necessário nem PS Plus, eles falaram a princípio sobre PS Plus, mas também eu acredito que Xbox Live também não será necessário, mas eles falaram que PS Plus não precisará pagar, né cara, e mano, isso daí já é muito grande para a comunidade, porque o PS Plus aumentou o preço de uma forma, né cara, eu já renovei o meu plano por um ano, mas depois que eu renovei, aumentou o preço de uma forma, que o bagulho ficou um absurdo, né rapaziada, e sim, eles confirmaram que não será necessário ter a PS Plus para poder jogar online, então mesmo que você só baixe o jogo, você tiver conexão com a internet, e uma boa internet, você já estará assim, apto a poder jogar online o game, isso já é muito, muito legal, né cara, ó, ponto positivo, né rapaziada, em relação a esse futebol, o que vocês acharam? Dica nos comentários a sua opinião e tudo o que você achou, né cara, relacionado a esse PS, você acha que está muito bom, está positivo, as novidades são negativas, estão positivas, se você acha que ainda assim era melhor o estilo de lançamento que eles lançavam anualmente, como eles faziam antigamente, diga nos comentários qual é a sua preferência, eu ficando por aqui, lembrando, clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, ativa o sininho também, porque sempre que sair um vídeo novo você será notificado na hora exata, eu fico por aqui, até a próxima e... falou! Tchau! 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 Tchau!